No tag de volta, galera, vamos pra mais um vídeo, hoje é dia de Grenal É, gurizada, dia de Grenal E hoje é um dia que é muito importante pra, mano, tanto pro Grêmio como pra mim também Porque hoje eu vou mostrar aqui pra vocês a minha aparição no SBT, galera Acho que é a primeira vez que eu tenho uma participação, assim, de uma matéria feita para mim, né Aparecia em algum jornal, algum programa na TV E, cara, foi sensacional fazer esse vídeo, fazer essa reportagem Um grande abraço lá pro Eduardo, que foi que me chamou Pra fazer essa matéria sobre o Super Grêmio, sobre o Grenal E aí eu vou mostrar aqui pra vocês agora Antes de começar o vídeo, quero lembrar vocês que o vídeo é patrocinado pela Olho Futebol Melhor aplicativo de futebol Como assim vocês não baixaram ainda, mano? Baixa aí pelo QR Code ou pelo link que está na descrição Com ele você ficou ligado em tabelas de qualquer campeonato de futebol Também das notícias que estão circulando no mundão da bola E, claro, acompanhar aí os jogos ao vivo Principalmente o da Bundesliga que vocês conseguem assistir de graça Baixa isso agora aí no teu celular Seja Android ou iPhone Então, gurizada, como eu falei, hoje é dia de Grenal Hoje é dia de Grêmio, principalmente E foi... eu fui chamado, né? Pra falar aí sobre toda aquela repercussão do Super Grêmio, né? Daquela zoeira toda que tava... tava não, né? Ainda circula nas redes E fizeram a matéria comigo e com a Vanessa Que também era uma colorada, né? E também já usou a minha paródia aí Pra tirar sarro e tudo mais E ela deixou o recadinho também pra mim no final Pra mim e pros gremistas Então ficou bem legal a matéria Vou mostrar aqui pra vocês E depois eu comento aí Sobre o que aconteceu, né? Nesta matéria E eu vou dar algumas... Alguns... Fazer alguns comentários Sobre tudo o que foi dito Se você é ligado nas zoeiras das redes sociais Já deve ter ouvido isso O Super Grêmio tá demais Nos trazendo alegria Tem o Breno, Descer e Rafinha A versão gremista da música Disco Arranhado Foi produzida logo depois da conquista do gauchão Mas a paródia virou meme graças aos colorados Que usaram a letra pra zoar O Edenilson cantou a música Claro, e com uma montagem A Vanessa é uma colorada que bomba nas redes E um dos vídeos dela que fez o mais sucesso Foi esse aí Essa música, acho que todos colorados gravaram o vídeo Porque só a letra ali já diz tudo Indicou Não, não deu E é claro que na véspera do Grenal A gente precisava falar com ele Estamos aqui com o Marlon Noteg Que é youtuber E eu quero começar perguntando pro Marlon Se ele produziu algum vídeo pra esse Grenal Produziu alguma coisa pra esse clássico Ou os torcedores gremistas pediram pra ti Não produzir nada Ficar só de cantinho na torcida e não zicar Como é que é essa história, hein Marlon? Não falaram pra eu não produzir nenhum tipo de conteúdo Apesar que paródia é uma coisa que eles já falam Que não querem que eu faça de jeito nenhum Seja pra Grenal Seja pra comemorar título Comemorar rebaixamento Depois do Super Grêmio Ele fez paródias críticas Pedindo contratações Mas não teve jeito O sucesso ficou no passado Cara, quando eu criei a paródia Foi lá em maio Quando o Grêmio foi campeão gaúcho Em cima do Inter E agora como o Grêmio tá indo numa fase Muito ruim Tão achando que foi culpa minha De ter feito uma paródia Que acabou zicando o ano do Grêmio Agora nesse Grenal Será que o Super Grêmio reaparece? Eu acredito no 1x0 aí Vamos ver se o Grêmio ressurge das cinzas, né? E comece a embalar umas vitórias aí Pra ir de escapar da zona Já a Vanessa e os colorados Acham que não É, Marlon O Super Grêmio não tá demais E vai jogar a serbível Não deu Zicou O Inter vai ter que ganhar Vai ter que enterrar o Grêmio mesmo Eles riram tanto da luta de 2016 Então, nossa chance agora Nas redes sociais O clássico começa empatado No campo, só vamos saber amanhã Então, gurisadinha Ah, vocês viram? A Vanessa já deu o recado Que a gente vai jogar a Série B Mano, declarou Mano, declarou antes do Grenal Ela já disse Deixou declarado ali Que a gente vai jogar a Série B Então, galera Como eu falei Tem muito jogo pela frente ainda Eu já quero Já quero postar, mano Já quero postar antes do Grenal Isso aqui Pra mostrar também Aí o meu palpite, né O palpite é 1x0 pro Grêmio hoje Já começa aí A nossa caminhada Pra sair da zona Se tudo der certo, né, cara Se tudo der certo E, manos Vamos usar bastante essa paródia Principalmente se O Inter tomar A ruim hoje do Grêmio O Grêmio precisa ganhar esse Grenal Mano, mais do que qualquer coisa É o Grenal que o Grêmio mais Precisa vencer É muito importante De verdade Beleza? Já dá Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixe teu likezão Se inscreve no canal Eu vou reagir ao vivo Ao Grenal Lá no meu canal Na Booyah Que é o Booyah.live Barra Noteg É um aplicativo amarelinho É só vocês baixarem aí No seu celular E pode logar com a conta do YouTube Lá na Booyah mesmo E me procura lá Noteg Só Noteg E a gente vai estar lá Reagindo, né Assistindo aos jogos ao vivo Reagindo e tudo mais Espero vocês lá Tamo junto Forte abraço Falou E fui Tchau Tchau Tchau